Em alguns pontos, de fato, a gente não vai falar do Camus nem do Sartre diretamente, mas em alguns pontos, como por exemplo esse, o Daniel Slade, o Franklin se aproximava do pensamento dele. Por exemplo, essa citação famosa do Albert Camus, quando ele diz que é profundamente indiferente saber qual dos dois, a terra ou o sol, e o entorno do outro. Em suma, é uma futilidade. Mas vejo, em contrapartida, que muitas pessoas morrem porque consideram que a vida não vale a pena ser vivida. Vejo outros que, paradoxalmente, deixam-se matar pelas ideias ou ilusões que lhe dão a razão de viver. E o que se denomina razão de viver, ao mesmo tempo, é uma excelente razão de morrer. Julgo, então, que o sentido da vida é a mais premente das perguntas. O Camus, essa citação lá no livro, o mito de Sisyphus, um livro famoso, talvez o mais famoso dele, que ainda tem outro, o Homem Revoltado, a peste, enfim, misturando essa quantidade literária com filosofia. Mas, no caminho, só existia um problema, realmente, do ponto de vista filosófico sério, que é o problema do suicídio, como questão limite para elucidar se a vida vale a pena ser vivida ou não. Então, assim, Frank, muito provavelmente, concordaria com essa temática, né? Isso aqui é uma reflexão de abertura. Nessa parte 2, eu vou querer... Não, isso aqui está gentil. Na verdade, eu vou querer falar um pouco exatamente sobre essa filosofia da existência. Como está no programa de vocês, eu vou tentar me aproximar mais de Astros e, no segundo momento, de Schell. Quero dizer lá no antemão que eu não sou nenhum especialista em calma de Astros, mas é interessante a gente entender o que é essa filosofia da existência, que é diferente do existencialismo francês, se existência aí, nem de outra corrente de pensamento, que, basicamente, tem como Astros o seu maior representante. Quando eu comecei a estudar Astros, como era, conversar um pouco com vocês hoje sobre os temas que seriam afins, né? Na obra dele, em Idade Franca, eu vi como tinha muita coisa em comum, muita, claro, tem uma terminologia diferente, mas, de fato, ambos se trataram de temas, como a gente vai ver, que têm uma afinidade essencial entre si. O curioso é que eu estou lendo essa geografia do Franca, achei que eu ia conseguir aportê-la, e o próprio Langley, ele diz que, vai dar uma coincidência isso, ele diz, olha, a afinidade de pensamento de Astros e Franca era tão grande que se estranha a falta de estudo sobre o tempo. Ele também, aí, enfim, traz a hipótese de que Franca e Astros, apesar de serem de gerações diferentes, eles se conheceram e tal, mas também não houve uma colaboração, não escreveram sobre a obra do outro, enfim, eu entrei mais contatos pessoais nesse ano com os grandes filósofos, né? Mas existe uma obra de um argentino, é do Oscar Ouro, se não me engano, o Ricardo Ouro, que se chama Oscar, né? Oscar Ouro, né? Ah, é. Que se chama Pessoa e Personalidade. E nesse livro que o Lange cita, ele faz um aporte entre as ideias de Fred e Astros. Aqui eu vou tratar um tema mais, vamos dizer assim, vou abordar uma coisa mais tangencialmente, porque, como eu disse, essa ponte, ela é um horizonte em aberto. A gente pode suscitar temáticas, a gente pode ver quais foram as preocupações teóricas diante dos autores, ver a afinidade desse pensamento, mas o mais importante, ao menos na minha opinião, é entender o posicionamento de Frank em cada uma dessas temáticas. Então, assim, se a gente for falar do existencialismo, ao menos da filosofia da existência, na verdade, a gente tem que entender qual é o contexto dessa nova proposta filosófica, né? basicamente, essa frase aí em grego, Togal, como aens, sim, pekai e enai, segundo vários autores que comentam o existencialismo, marca uma tradição filosófica que se estende até o século XX, do século XIX, século XX. E é exatamente essa ideia de que tudo o que existe pode ser conhecido pelo intelecto. Existe uma identidade entre ser e pensar. Aquilo que se pode pensar é o que se pode conhecer. Isso vem de Parmênides, um filósofo pré-socrático. Essa tradução, essa tradição, na verdade, que se magura na filosofia, desde a antiguidade, prega exatamente isso, essa coincidência entre essência e existência. Na verdade, para conhecer, a gente precisa ir atrás de essências. O conhecimento filosófico busca as essências. Tudo o que existe é racional. Eles primem uma racionalidade. A gente pode aprender o que existe porque existe esse lobo, não na acepção do Franco, mas existe essa possibilidade de aprender pelo conhecimento tudo o que existe. Então, a verdade seria o quê? Uma adequação da coisa ao intelecto. Está dando para entender que isso é ideia de essência, o mundo é racional e eu também, o ser que conhece, também é racional. Existe um alinhamento. Conhecer é exatamente ter acesso a essas essências. basicamente, então, se instalou aí uma discocomia entre essência e existência, entre os essencialismos e os existencialismos. A filosofia se interessou, sim, pelo universal, pelo abstrato, não pelo particular, pelo ser que é, que chega, que está aí, e a filosofia se preocupou com a essência. A partir de Kant, enfim, filosofia moderna, a gente, com essa, porque Kant propõe, a crítica, a crítica da aventura, que é o filóso do Antártico, existe em uma hora de virar volta, e aqui eu estou tentando sumarizar dois mil anos de filosofia em alguns minutos, mas, é para que vocês entendam, basicamente, de onde é que vem essa preocupação com a existência, enquanto primado da existência, em oposição à essência. Então, assim, basicamente, a filosofia se preocupava com o universal, com o conceito essencial, com o conceito puro, e não como um indivíduo empírico, existente. Então, assim, basicamente, essa questão de, ah, o que é o homem? O ser homem é ter possuído a essência humana. Sim, mas a essência humana não dá conta, essa noção universal de essência não dá conta do existente. É isso que a filosofia vai começar a perceber a partir do século XIX. Vai começar a perceber que essa pretensão original de dar conta do que existe no meio do intelecto, no meio da racionalidade, ela é amplamente limitada, principalmente, para entender a peculiaridade da existência do homem. Você pode pensar o homem em termos de essência, mas, será que essa essência dá conta da existência do homem existente, do homem empírico, do homem real? Essa tradição que o existencialismo, a filosofia da existência, não vai querer quebrar. Está dando para entender? É uma ideia meio genérica, mas ela realmente tem que ser assim por conta do nosso tempo. Então, por exemplo, essa questão de essência e existência. Uma essência, ela não implica necessariamente uma existência. Esse miliágono, você sabe o que é isso? Miliágono é um polígono de mil lados. Uma figura geométrica mil lados. não existe no mundo impírico, não existe. Mas, você pode falar com dados matemáticos, eles vão descrever você, elas vão dizer quais são as leis que regem a formação de miliágono, eles vão conseguir falar sobre muitas coisas, eles vão conseguir transmitir essa essência do miliágono para qualquer pessoa. Mas, ele não tem existência, ele é só uma essência. essa noção seria de que o existente atualizaria, ou seja, realizaria uma essência. Basicamente, a noção geral da filosofia até a modernidade não é essa. filosofia até o século XIX, aqui fazendo uma grosseria com a história da filosofia mais essencialista. Então, se tratando do homem, a qual dos dois princípios a gente tem que dar, enfim, a gente pode conceder esse primado da existência e da essência? Basicamente, a filosofia da existência vem exatamente trazer esse primado, conceder esse primado à existência. A gente já viu a postura de Frank sobre os existencialismos, não é? I hesitate to call logotherapy logotherapy ou to speak of existence in my own terms, although it deviates from the assumptions of Jean-Paul Sartre, you see? He doesn't, he didn't care for my conceptual framework, so I need not care for his. This doesn't do away with the fact that I see in Jean-Paul Sartre a very great philosopher, at least a greater theoretical philosopher than practical politician. Yeah, I wasn't meant to put you on a defensive, sir. I was meaning... I didn't feel that way. Good, thank you very much, I feel better now. I was intending to make you aware of the fact that a number of people who are perhaps trained in existentialism before they come to your theory will then have difficulty in trying to figure out where do you get your positive outlook as compared to other existentialists who get the negative outlook on life. your outlook says definitely yes to life. Camus and Sartre say life is absurd. I've explicitly and very succinctly made a pertinent statement if you allow me to quote myself which is not, which is a bit tasteless. Anyway, I've said why the existentialists, the French existentialist school teaches that life is meaningless in the final analysis meaningless. What I contend is that no, they teach that we should accept the meaning, ultimate meaninglessness of life. It's absurdity. while I contend that what we should accept, what we should reconcile ourselves with is man's finitude, man's restricted and finite intellectual capacities which do not allow him to get hold of the infinite meaningfulness of life in merely intellectual terms. and this is precisely now coming back to my previous statement what requires that we recognize the ultimate meaningfulness of life on existential grounds rather than merely intellectual ones. And within the part of the existential grounds are the emotions. Vocês conhecem essa frase famosa do Saper, e diz que a persistência precede a essência. Todo mundo já ouviu falar dessa frase. O que basicamente quer dizer isso? Alguém quer comentar? não? Poderia ser aplicada aquela frase que eu estou no caso essa essência daria uma tonalidade finalizada? No caso primeiro o ser existe e quando essa existência é finalizada aí poderia ser concebida este ser como a essência, já que o ser um constante vir a ser ou poderia ser de uma maneira? É, a discussão vai um pouco mais na frente, pelo enquanto ele ainda está querendo saber o que essa precedência da existência sobre a essência quer dizer se o que existe, se o que importa de fato antes é a essência, tem que conhecer a existência qual é a relação de essência e existência, se a essência precede a existência? Basicamente, tentando perguntar o que você disse para Sartre não existe uma essência humana pré-formada, pré-definida o que existe é o existente procurando construir uma essência então, quero dizer de antemão que o Franco não concorda com isso, mas é uma postura existencialista de Sartre agora o Franco concorda com uma das coisas, com um outro frase muito famoso de Sartre que diz que, no final das contas, eu creio com uma profunda confedição que um homem pode sempre fazer algo com o que foi feito dele então assim, essa frase também é famosa, não sei se vocês lembram, mas essa questão de fazer algo com o que foi feito, quer dizer, transformar, transmutar aquilo sobre qual não incidiu na minha liberdade, aquilo que simplesmente foi dado e jogado a mim não é só mais isso em algo valioso, não é? então assim, nesse ponto, Sartre e Franco coincidiriam então, Franco vai ficar mais ou menos no meio termo entre essência e existência a gente viu que ele partiu em antropologia filosófica então, de certa forma, isso implica uma ideia de essência você está pensando o homem naquilo que ele tem de essencial mas, ao mesmo tempo, você não está negando o homem na sua existência concreta é como se fosse uma síntese dessas duas teorias que se contralizam no homem tem certo a síntese das duas teorias, né? tem certo primato sobre a essência, mas o dever de ser de cada homem depende de sua essência daquilo que ele é e não da sua existência, não do de sua existência que ele fala de ser a gente, isso vai ficar mais claramente então assim, a gente tem mais quanto tempo? a gente está, está muito viajante, como é que está? está dando pra... todo mundo, se você abrir um manual de... eu acho que nesse ponto, a gente vejo assim que se aproximando de Heidegger, né? porque parece que pra Heidegger não faz muito sentido distinguir a ciência e a existência ele vê que dá uma reviva-volta nessa discussão toda e essa visão de Pranta mais de síntese dos homens compreenderem parece assim que me aproximada da perspectiva de Heidegger, ou não? olha, eu não tenho propriedade pra falar de Heidegger, mas pelo pouco que eu entendo eu acho que tem, tem a ver sim até porque assim, é complicado você falar, fazer essa conexão entre Heidegger e Franklin porque a princípio, a obra de Heidegger também, ela é incompleta, ela foi incompleta ser e tempo são dois tons, ele não escreveu o segundo, ele morreu antes então assim, muitas dessas questões ficaram em aberto e muito do que se fala sobre Heidegger são construções a partir de determinados autores particulares assim, meio que tentando completar o pensamento dele mas nesse sentido eu acho que tem realmente uma aproximação no caso, se você abrir qualquer manual de filosofia, um livro específico sobre existencialismo o primeiro nome que você vai ver, ao menos como autor tido como existencialista, vai ser de Kiekegaard a gente pode dizer que a moderna filosofia da existência começa com Kiekegaard e isso em oposição ao sistema hegeliano a gente sabe da história da filosofia que Hegel fez aquele sistema super complexo o último filósofo grande, o último filósofo sistemático então basicamente no sistema de Hegel, tudo poderia ser explicado se lembra daquela fórmula grega que a gente viu no início, de parênteses de tudo que é, pode ser conhecido o ser racional, o ser racional, então existe ali uma correlação essencial que me permite essa correspondência então assim, basicamente se você jogar qualquer coisa no sistema de Hegel existe uma explicação, existe um fechamento lógico para tudo e Kiekegaard parte exatamente de um problema que também é filosófico que é o problema do desespero humano ele quer saber, além desses conceitos, além desse mundo conceitual que tipo de essência vai dar conta do desespero humano, da existência então Kiekegaard parte do desespero indivíduo completamente explicado poxa, tinha uma música que eu queria colocar aqui, mas precisa de conexão à internet e tal, não sei se vai dar certo tem wi-fi? Será que dá tempo de colocar, hein? não sei se vai cortar aqui o... peraí é porque essa letra é muito significativa, assim, eu acho que ela traduz muito do espírito com que Kiekegaard começou a fazer filosofia, né? Música 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 Era uma vez um planeta mecânico, lógico onde ninguém tinha dúvidas havia nome pra tudo e para tudo uma explicação até o pôr do sol sobre o mar era um gráfico adivinhar o futuro não era coisa de mágico era um hábito burocrático sobre qual explicar emoções não era nada ridículo havia críticos com métodos práticos Cá pra nós tudo era muito chato era tudo tão sensato difícil de aguentar todos nós sabíamos de cor como tudo começou E como iria terminar Mais de uma hora pra outra Tudo que era tão sólido Desabor no final de século Raios de sol na madrugada de sábado Radical foi a radical Raios de sol na madrugada de sábado Cá pra nós é bem melhor assim Desconhecer o início Ignorar o fim 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 Bem, não sei se deu para acompanhar aí a letra, está meio pequenininho, mas para mim isso é uma metáfora da história da filosofia, não sei porque o Humberto Guescher estava pensando quando escreveu essa letra, mas quando ele diz que tudo começa num mundo super lógico, explicado, e no final de um século, na manhã de um sábado, a dúvida aparece, a gente não sabe de onde veio, nem qual vai ser o fim, essa ideia de ser jogada na existência, que a gente não nasce com o manual de instrução, ou seja, onde é que foi parada essa ideia de essência, essa tradição que assegurava, vamos dizer assim, provia muita certeza sobre a nossa vida. A partir do século 19 para o 20, quando surgia esse movimento existencialista, que teve um impacto muito grande na cultura, tudo se tornou objeto de dúvida, inclusive a nossa origem, nosso lugar no mundo, e de certa forma isso contribuiu também para a derrocada de certas tradições, o peso da tradição começou a ser cada vez mais questionado. Antigamente, se você vivia numa sociedade, por exemplo, medieval, dependendo de em que classe você nascesse, a sua vida já estaria mais ou menos predeterminada do início ao fim. Se você nasceu camponês, a sua vida seria morrer como camponês, você iria assumir o trabalho do seu pai, iria se casar como seu pai se casou, viver na terra que seu pai cultivou, iria morrer por lá deixando a sua propriedade com seus filhos. A tradição dava conta dessa essência, quando essa essência passou a ser problematizada, quando o existencialismo começou a dizer olha, essa essência é histórica, a gente inventa, as coisas começaram a ficar complicadas. Quando ele diz que até o pôr do sol sobre o mar era um gráfico, quer dizer, até a dimensão estética fazia parte de um sistema, para você conseguir explicar tudo, havia nome para tudo, e para tudo uma explicação, quer dizer, isso aí mais uma vez é aquela metáfora do início, Parmênides dizendo que o ser é racional e eu sou racional, e tudo que há pode ser conhecido porque existe essa correlação. Então assim, do ponto de vista dele, talvez o existencialista chegue e diga, que para nós tudo era muito chato, era tudo tão sensato, difícil de argumentar, sabíamos de cor como tudo começou, como iria terminar. Se eu pegar, por exemplo, o sistema de Hegel, a filosofia de Hegel, a história tem leis específicas que regulam tudo o que acontece. O fato de vocês estarem aqui hoje, já de alguma forma estava pré-determinado, segundo leis históricas, fixas e mutáveis e tal. Claro que é uma coisa muito mais complexa, mas o pensamento essencialista funciona mais ou menos assim. Enfim, ele descreve poeticamente essa transição, quando ele diz que de uma hora para a outra tudo que era sólido, desvapor. rádio, só a madrugada do sábado, foi a pá de crau, que é um legal, não sei mais onde foi que eu vim, por que estou aqui, para onde eu vim, ficar para nós. É bem melhor assim, desconhecendo nisso e ignorar o fim. Então isso para mim é uma metáfora muito boa do papel do existencialismo na filosofia. Então, chegou aí a música, deu para entender? Então, basicamente isso começou com o Kierkegaard. essa instauração da dúvida, da existência, quer dizer, dessa falta essencial, essa coisa que diz que na verdade nossa essência é construída, quebrou essa solidez essencialista. nossa ideia de essência se perdeu, então basicamente a gente pendeu para outro extremo, que é uma espécie de relativismo que pode até levar a um ceticismo. Quer dizer, se tudo vale, se não existe essência humana, se não existe um dever ser fundado em alguma ordem objetiva, basicamente, cada um pode ser o que quiser, e tudo pode ser feito, e tudo que pode ser, pode ser realizado. Enfim, qual é o parâmetro para definir a minha existência? Segundo os existencialistas janceses, esse parâmetro não existe, é você mesmo, é a sua liberdade de jeito comum. A sua essência, aquilo que você vai reconhecer como essência, é uma escolha sua. O Kikler também tinha uma inclinação religiosa e tal, ele foi basicamente se solucionar, de certa forma, a filosofia dele, essa expressão famosa, salto de fé, que seria o último estágio da existência, seria uma espécie de estágio religioso, quando você abraça o mistério e aposta, sim, à vida. Isso também é a te ver no Franklin, de uma outra forma. Essa situação, mas essa existência que sou continuamente e não momentaneamente, e que não posso apreender pela razão, é a única coisa de que posso estar intergeneradamente seguro. Assim, a tarefa do homem é tornar-se subjetivo, um ser conscientemente existente e perpetuamente compreender as implicações paradoxais de sua vida no mundo. Quer dizer, o nosso existir, a existência do homem é muito mais complexa do que fórmulas essencialistas. É muito mais complexa. Vocês se lembram daquela história do julgamento de Sócrates, quando ele tem lá até aquele diálogo, a apologia de Sócrates, que é a defesa que ele faz das afundações do tribunal teniense, ele é condenado à morte, como todo mundo sabe, e ele até, se não me engano, não é nesse diálogo, que ele fala sobre a possibilidade da mortalidade da alma. Então, ele discute, olha, de repente morrer pode ser uma coisa boa, se houver mortalidade. Então, assim, quer dizer, ele é um cético, esse se houver mortalidade, mas ele não está, segundo o Kierkegaard, quando Sócrates diz isso, ele não está sendo cético, ele não está dizendo, ah, eu não acredito, não sei se vai ter, enfim. Nesse se, ele está mostrando, na verdade, a sua existência, ele não sabe se vai ter, mas é uma escolha. Se, de alguma forma, esse se, neste se, ele apoia toda a sua vida, ele ousa morrer. A incerteza socrática era, assim, a expressão do fato de que a verdade eterna está relacionada ao indivíduo existente, e, portanto, deve permanecer um paradoxo para ele enquanto exista. Vocês estão vendo a problemática de pensar essência e existência? Está chegando aí, está mais ou menos? Você está começando a aproximar as discussões filosóficas. Então, para Sócrates, a imortalidade, qual é um belo risco você correr? Para isso, ele não encontrou nenhuma certeza segura, essencial, etc. É uma aposta, um risco. Um risco. Um risco que só um existente pode correr. Então, enquanto o pensamento abstrato tem por tarefa compreender abstratamente o concreto, o pensador subjetivo, quer dizer, o existencialista, segundo Kierkegaard, tem por tarefa compreender concretamente o abstrato. Você vê que ele brinca com paradoxos o tempo todo. Na letra do Humberto Gieske, a gente também vê esses paradoxos entre o ser que é e a essência. Bom, eu vou pular aqui algumas coisas para a gente chegar já no Iapos. Como a gente viu a foto aí, parece que o Iaspos não estava lá muito disposto pela fotografia, mas e o Frank também estava de lado, quer dizer, foi uma foto meio desencontrada aí, mas o Frank eu tinha uma grande admiração pelo Iaspos. Então, vamos lá. Quais são os temas que o Iaspos apoda na fotografia dele? Então, vamos lá.